Se você acredita na força da família Se você acredita que o Brasil tem solução Se você está indignado com o Senado Se você acredita na força do trabalho Se você tem fé em Deus Se você não aguenta mais omissão Paulo Martins, força pra mudar o Senado Paulo Martins, senador 222 Força pra mudar o Senado Força pra mudar o Senado